Música Estamos de volta com o seu Quem é Quem? E eu estou hoje na Princes Joias conversando com Karan Abu Harbi Ele que é empresário bem sucedido e que trouxe muitas coisas boas para este Natal Em Karan são inúmeros produtos, preços bem convidativos Temos peças a partir de quanto? Há peças a partir, calculando por exemplo um brinco de criança, a partir de 35 reais você compra uma joia na Princes hoje E se você vai falar de prata, também a partir de 20 reais você já compra presente Olha só que boa notícia para você que ainda não sabe onde vai comprar os presentes daquela pessoa especial da sua vida Karan, você tem aqui alguns modelos, peças mais pesadas, peças mais leves Justamente para agradar toda a sua clientela Olhando essa peça assim, é delicadíssima, vem com cristal Essa peça já, essa aqui, com cristal Essa peça assim, é tradicional, vou falar um pouquinho Uma peça clássica É clássica, né? Agora, o que está mais bombando no Brasil é as pérolas Hoje, a mercadoria é com pérola, com mais é procurada pelo delicadeza, né? Cordão levinho assim, com pérola, com brilhante, com tal Eu sei que mais que está saindo bem no mercado das joias Olha essa peça aqui, por exemplo, também Muito linda Hoje, o mercado é pérola, né? São peças lindas E aqui, quem conhece prensa joia, já sabe que aqui, achar o procurado Karan, eu não saberia qual escolher desses três Nossa, um mais lindo que o outro Brilhante, com turmalina ou com esmeralda, com pérola São peças bonitas, sem pérola preciosa, mas com brilhante e pérola As pérola são pérola cultivadas É um processo de pérola natural, mas considerada gema natural Porque ela passa no processo meio industrial Chama pérola cultivada Esse aqui é o brinco Todo em brilhantes Uma peça raríssima e belíssima O raríssimo, a belíssima, a senhora ou senhorita que vai usar Entendeu? Tem gente que merece coisas boas, coisas bonitas E nós temos essas coisas Olha só, esses conjuntos, Mauro Gruber Apaixonantes, também são brilhantes Esse aparece aqui, se você olha no pengente, parece como ponto de luz Mas ele é de várias pedras, de brilhante, o pengente dele São conjuntos, mas também podemos vender separados O mais bonito de todos, Karan Esse aqui, isso aqui é uma água marinha? Água marinha com ouro branco e brilhante, sim Essa aqui, linda peça também Além dos anéis, além de muitas coisas Eu parei aqui, mas a gente tem mais coisas pra mostrar Olha aqui os anéis Um pouquinho assim, elegância E mais charme Nos dedos das mulheres, né? Entendeu? São peças com brilhante, com pedras preciosas Com mais um pouco de ouro Esse aqui é um cristal belíssimo Eu vou mostrar, por exemplo, uma peça aqui Aqui, olha essa peça linda aqui Vou mostrar Olha se é que vem um diamante com rubi É uma peça linda Olha o design da peça Essa é aquela peça pra passar de mãe pra filha De filha pra... Essa é uma joia Essa é uma joia Hoje, falando da joia Joia é aquela peça que tem uma raridade Um design, uma coisa dessa Então, nós fizemos nossa parte E sempre nosso cliente sabe que aqui vai achar Aquela joia que faz a cabeça da mulher pirar Entendeu? Tipo esse anel aqui Olha que coisa linda Esse fez a minha cabeça pirar, caramba É, assim Ou pirar ou perdoar também, às vezes, né? Ou perdoar Então, aqui sempre temos essas joias delicadas, viu? Belíssimos os anéis da princes Esse aqui é um... Como chama esse cordão, caramba? É... Ômega É só uma ômega Com pendiente Deixa eu ver o pendiente aqui Coraçãozinho Coração, mas também com brilhante Essa peça também Esse modelo não morre Esse modelo... Até é muito fixo Muito firme no pescoço da mulher E pode trocar o pendiente Usar outra pendiente Quando você quiser Então, é peça que pode renovar Peça clássica Como essa aqui E são verdadeiras declarações de amor? Sim, sim São... Não é declaração de amor Até provocação de amor Às vezes Caramba Esse aqui é um texto diferente Não tem a imagem de Jesus crucificado Sim Agora, no mundo religioso Nós devemos ter todo tipo Daquela pendiente de santos Porque tem a igreja católica Usa uma Que tem outra igreja Que usa outra Nós temos bastante Se você vê nos pendientes Tem muitas coisas Então, devemos ter tudo Que agrada nosso cliente Cada um com seu critério E Deus, um som Então, esse colar aqui É de... Esse sim é de pirar o cabeção Como você falou agora há pouco, hein? Lindíssimo, caramba Sim, sim Preparamos a festa do Natal Desejamos para todo mundo Excelente Natal O Bom Novo Fazendo nossa parte E seja bem-vindo aqui Sempre vai achar As joias mais delicadas Mais lindas no estado Vamos agora, caramba Os pingentes Como você falou Temos aqui Imagens de santos Olha, tem Começando do olho grego Para inveja Do cruz fixo O pingente dos meninos Meninas também Peixe que é o símbolo De Jesus Cristo Também Bailarinas Tem tudo que você Você pensa em Olha aqui, por exemplo Nossa Senhora Olha essas imagens Belíssimas Entendeu? Não sei nem por onde começar Jesus Cristo Tem muitas coisas Olha só Aqui é o Divino Espírito Santo Tem vários modelos Do Divino Espírito Santo Tem imagens de Jesus De Nossa Senhora É verdade Tem muitas coisas aqui Então cada um Que procura aqui Pode achar Tem São Francisco também Olha para o pessoal Lá da paróquia de São Francisco Tem imagens de São Francisco Tem imagens de São Judas Tadeu Tem Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Eu já andei bisbilhotando Antes da gravação Caramba Tem Nossa Senhora Aparecida Santo Expedito Tem também Nossa Senhora de Fátima Lindíssimas Essas peças Caramba E são presentes singelos Quem ganha um presente desse Vai guardar para a vida inteira Significativas Importantes Sagradas para alguém Também É também pelo Investimento simbólico Não tem custo alto Investimento simbólico Coisa Eu uso também Nesse tipo de Cada um usa Onde ele acredita Ou ele cria Mas aqui Isso é importante Usar mesmo E eu uso Olha Mauro Gruber Nossa Senhora Aparecida Que eu ganhei de presente Do Caram e da Soraia Da Princes Joias Nossa Senhora das Graças Também da Princes Joias E Aqui é o Sagrado Coração de Jesus É um crucifixo que tem São José Tem o Sagrado Coração E Tem O Divino Espírito Santo Tudo aqui comigo Tá Caram Tudo da Princes Joias Eu uso A estrela de cinco pontos Do Do Rei Salamon E acredito em Deus E Desejo Desejando Feliz Natal Para tudo Eu quero que você Deixe uma mensagem De Natal Para os nossos Telespectadores E para os seus clientes Mas antes Da gente Desejar um Feliz Natal Fala um pouquinho Sobre essas peças aqui São relógios Michael Kors Falamos do Michael Kors Mas também esquecemos Michael Kors Relógio maravilhoso Está vendendo bem De garantia Nunca Ninguém reclama Da qualidade Da mecânica De relógio Além do Michael Kors Também nós temos A Boluva Não teve espaço Para colocar Boluva Feminino Masculino Excelente relógio Temos o Champion Também Temos Séculos Temos muitas marcas De relógio Que Pode acreditar Que é uma excelente Excelente Joia Para ser Presenteada Então relógio O joia do homem Mas hoje Homem e mulher São a mesma coisa A joia de todo mundo A fabricação da prata Já está No auge No auge como? Porque pelo bom preço E pela grandeza E pela beleza Da fabricação Olha o brilho Dessas peças Quem não fala Que é prata Pensa que é ouro branco O joia é ouro branco Os giricões de primeira qualidade E olha as peças De brinco De pendiente De colar Parece ouro branco mesmo Ninguém percebe Que é a prata Baneada É ouro branco Olha aí Belíssimas as peças E a melhor parte Peças bem acessíveis Os preços São convidativos Procura pela prata Está aumentando Cada dia Todo o Brasil Porque Estão acertando Um modelo bonito Com preço razoável Também Então prata Já está disparando Em vendas É verdade Agora Caram Eu quero que você Convide os nossos Telespectadores A conhecerem Esses novos produtos Da Princes Joias Quem já é cliente Vira a Princes Comprar no Natal Quem não é Conhecer a loja E ficar aqui Sempre parceiro Da Princes Aquele cliente Que já conheceu Nossa loja Nossa empresa Sempre foi bem vindo Sempre será E vai ser bem vindo E aquele cliente Que ainda não teve A chance De conhecer Ele está convidado Sem compromisso Eu vou falar Mas aqui vai cair No compromisso Porque vai gostar Seja bem vindo Essa loja Foi aberta Para Para Pessoas Que moram Que vivem nesse estado Acreditando Em nosso ramo Em nosso comércio E no mesmo tempo Acreditando Em nossos amigos Clientes Desejo para vocês Em Roraima Para todo o povo do Brasil Para o mundo inteiro Para esse universo Um feliz Natal Um Natal cheio de paz De saúde Prosperidade Alegria Que seja Que seja Um ano novo Melhor Para nós todos Que paz Invade o mundo Porque estamos vivendo Um mundo muito misterioso Muito perigoso E que seja 2012 Um ano De conquistas De sonhos Realizados Para nós todos Como pai De Pai e mãe Como filhos Como Ser humanos Em primeiro Lugar E Eu como Caramba Princese Joias Parabenizo Minha esposa Dona Soraya A parceira E a lutadora Nessa empresa E agradeço Ela pela luta Comigo Pela garra Que ela tem E Agradeço Adriana E Carol E Ellen Que sempre Trabalharam Para agradar A empresa E também As clienteiras E agradeço Que teve ativa Durante oito anos Nove anos De parceria Sempre vocês Provaram Um excelente trabalho Mostraram para nós Uma grande importância De um bom Contato Empresarial Num ramo Do marketing E Agradeço Do nosso Amigo Meu amigo Ribeiro Araújo Toda a equipe Da TV Ativa Essa equipe Maravilhosa E Pra Sida Lacerda Eu levanto o chapéu E falo Do fundo do coração Você O espelho Da Princese Joias Você é meu irmão Querido Obrigado 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 Você sempre Provou Que você vestiu A camisa Honrou Essa camisa E a Princese Joias Orgulha De ter uma excelente Parceira Chamada Cidra Cerda E a TV Ativa Esse TV Que revela Roraima Hoje E Espero Que um dia Vai revelar O Brasil Inteiro Bom sucesso Pra vocês Feliz Natal Muita alegria Muita paz E bom 2012 2012 Pra todos E viva Adorei Até me emocionei Abafo o caso Suelen me dá aqui A minha listinha De patrocinadores Sem eles Nós não estaríamos No ar Caramba Você foi um dos primeiros A TV Ativa Vai entrar agora No ano 10 Vamos fazer 10 anos Em 2012 Então quero agradecer De coração A sua parceria Você e a Soraya Que a gente Tem um carinho Gigantesco A gente viu A Princese nascer A gente Tá vendo a Princese Agora adolescente E vai se tornar Uma princesa linda E daqui a pouco Uma rainha linda Adolescente Danadinha Agora Danadinha Princese Quero mandar um beijo Pro Rodrigo E todos lá Da Óculos E companhia Também Pra Laiele E pro Amer Lá da Fórmula Pro Dr. Chayne Pra Dona Rian E todos Do Grupo Mega Farma Pras meninas lindas Da Dateli E da Gregory Também quero mandar Um beijo Pro Edson Odashiro E todos lá Do Boa Vista Ecotel Pra equipe Delano Pra Dani Pra Ketrin Do Corpus Instituto de Saúde Um beijo Pro Miro E pra Cláudia Lá do Salão Miro Cabeleireiros Pro Eduardo Oliveira Da Mitsubishi Pra todos Da Unimed Boa Vista Em especial Pro Dr. Emanuel Licarião Também pro Eduardo E a equipe Nova Skin E a equipe Nova Skin O Cervejão Presente Aqui no Quem é Quem Um abraço Pra Dona Darkley Pra Camila E pro Rafael Da UAT E da Baby Blue Ambas Ambas lojas Ficam ali No Boa Vista Shopping Beijos Pro Dr. Haroldo Campos E toda a equipe Faculdade Catedral E um beijo Mais que especial Pra minha equipe Da TV Ativa A TV que revela Roraima Quero desejar A partir de agora Um Feliz Natal Pra você Meu querido Telespectador Lembrando que Sábado Dia 24 Nosso programa Será ao vivo E eu vou sortear Lindos presentes Sob o oferecimento Dos nossos parceiros Obrigada pela sua audiência E a gente se encontra aqui Na TV Ativa Canal 20 A TV que revela Roraima Tchau